Fala galera, sejam bem-vindos ao canal TechTutors e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como editar os seus vídeos simultaneamente no Adobe Premiere e no Adobe After Effects através do link dinâmico da Adobe, beleza? Lembrando que para isso, o link dinâmico só funcionará com os programas de mesma versão. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o Adobe Premiere Pro CC 2014, então para o link dinâmico funcionar, o meu After Effects tem que ser o CC 2014. Se ele for uma versão anterior ou superior a essa que eu tenho, não vai funcionar. Os dois tem que ser versões principais iguais, beleza? Então, eu já importei meu vídeo para cá para o programa, já passei para a minha timeline e agora a gente vai aplicar o link dinâmico. Se você quiser aplicar o vídeo todo, você seleciona o seu vídeo com o botão direito, você vem aqui nessa opção, Replace with After Effects Composition, ok? Mas se você quiser apenas uma parte do vídeo, você pode selecionar até a parte que você quer que inicie a animação que você vai fazer lá no outro programa. Você aperta Ctrl Shift e K para cortar, para marcar a parte de início e depois a parte final para edição. E daí fica só o pedacinho que você quer editar. E só clicar com o botão direito e vir em After Effects Composition, ok? Para você substituir com a composição lá no After Effects. Como eu quero o vídeo todo, eu vou clicar com o botão direito, vídeo completo, e clicar em Replace with After Effects Composition, ok? E agora ele vai passar o link com a informação lá para o After Effects. O After Effects vai fazer o seu procedimento agora de abertura, beleza? Demora um pouquinho, tá? Não é tão rápido assim. Beleza? E agora é só esperar. Quando ele abrir, ele vai pedir para você salvar o seu projeto já no After Effects. E daí você seleciona onde você vai querer salvar e clica em salvar. Já tenho aqui um projeto sem título, vou substituir ele por esse, beleza? E daí ele já lhe dá aqui a composição para você iniciar a sua edição. Ou eu vou adicionar aqui um texto bem simples, um pêndulo, só para mostrar para vocês. Com o título do vídeo. Eu fiz o efeito aqui bem simples com o texto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? E depois que você fizer essas animações e edições aqui no After Effects, Você vai no menu File e clica em Save, beleza? Ele já vai mandar para cá para o Premiere e vai atualizar com o efeito que você fez lá no After Effects. Olha só. Beleza? Você viu que... Se você viu que tem alguma coisa errada, ou você errou alguma coisa, Você volta no After Effects, faz a correção lá do efeito que você adicionou, Clica em salvar novamente e volta para cá para o Premiere. E quando você passar a barrinha do vídeo, que antes estava azul, ela vai ficar rosa e agora, Que é identificando que essa composição, que esse vídeo você fez com a composição lá no After Effects, Que ele está linkado com o After Effects. Beleza? Lembrando também que esse link dinâmico você pode também fazer com outros programas da Adobe. Não se limita apenas entre o Premiere e o After Effects. Você também pode fazer com o Illustrator, com o Adobe Audition, Adobe Photoshop, qualquer um. Beleza? Vai facilitar muito mais aí o seu trabalho. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, por favor poste nos comentários, Que eu farei o máximo possível para responder para vocês. Se inscreva no canal e curta a nossa fanpage no Facebook, vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. E eu queria também agradecer a todos vocês que ajudaram bastante o canal, Divulgando, compartilhando, dando like, comentando também, avaliando o canal assim, em geral. Beleza? Eu queria deixar a todos vocês o meu muito obrigado, Também por terem ajudado a gente a passar mais de mil inscritos, Que era uma coisa que eu não esperava. Pensava que esse ano nem ia chegar a mil inscritos. Mas a gente conseguiu passar até. E queria também desejar a todos vocês um feliz ano novo, Boas festas e deixar o meu querido obrigado. Falou? Então é isso. Até a próxima.